Esse é um vídeo explicativo sobre como o vírus consegue penetrar, como se passar de uma pessoa para outra. Contato entre duas pessoas, a moça ali espirrou, o vírus entrou pela mucosa nasal, depois atingiu os pulmões. E aqui a gente tem novamente ele saindo por secreções, pela gotículas, que a gente chama, mas o meio científico está pesquisando para ver se ele não é passado também através de urina e fezes. Então tem que tomar cuidado com o banheiro público, mas aqui a princípio é por gotículas, ele entra no organismo. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, que é aquela proteína que eu falei, é a chave, é a fechadura, o receptor celular. É um receptor chamado ECA2, motivo de curiosidade. Então eles conseguem se ligar, através da ligação dessa proteína com o receptor, ele entra dentro da célula humana. Entrando, o material genético dele vai usar todo o mecanismo celular, aqui eu não vou citar em detalhes, isso é muito mais para o pessoal de saúde, mas ele vai usar todo o mecanismo celular, ribossomos, para se replicar e fazer outros vírus. Então a gente tem ali, ele fazendo outros vírus, fazendo novamente o contágio, passando novamente para a pessoa. É um loop sem fim, gente, é isso. Isso é o contágio do coronavírus. E aí E aí